Oi gente, tudo bem com vocês? Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, seja qual forma que você assiste esse vídeo, que você seja abençoado, receba o carinho aqui do canal Cláudia Vida Floreira, mostrando para vocês hoje um pouquinho do nosso jardim, um pouquinho da nossa floricultura, tá bom? Essa begonha aqui, por exemplo, uma begonha linda que a Cláudia adquiriu já faz um tempo, estou reproduzindo ela, né? E já vendi algumas mudas, mas gente, antes de mais nada, quero pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu comentário, quero já agradecer também os comentários, as mensagens, pessoas que tem ligado, tem mandado mensagem de carinho, de amor pela Cláudia, tá bom? A gente tá com aquele projeto ainda do sítio, tá? O projeto ainda não saiu ainda, né? Na verdade tá saindo porque a gente tá trabalhando no sítio e a gente tá limpando, cuidando, muito tempo ficando abandonado, então tem muita coisa pra fazer, né? Então a gente tá restaurando e a primeira coisa é fazer o trabalho de limpeza, depois a gente vai vir fazendo jardins, plantando, aí vocês vão ver o passo a passo de como que vai ficar, tá bom? Mas antes, muito obrigado, vou mostrar um pouquinho da floricultura, já vai deixando o seu like, não custa nada, né? Não custa nada você se inscrever e deixar o like, curtir os nossos vídeos e compartilhar, tá bom? Vou mostrar só um pouquinho aqui dessas plantas, onde é o Jardim da Cláudia. A Cláudia tirou muita planta daqui, o levou pra outros espaços, mas a maioria das plantas que eu vou mostrar pra vocês aqui, a gente tem pra venda, tá bom? Então, vem comigo, que eu vou e vem acompanhando aí, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Aqui tem essa loucaça bonita, eu amo essa planta, acho a coloração dela muito bonita, fácil de cultivo. Esse antulho aqui, eu não sei se é um antulho vitória, sei que é a folha dele, já faz um metro de comprimento, eu não tô tendo dele pra venda, e o antulho bat, olha só que maravilha, que planta exuberante, planta linda, gente, essa planta ela exige bastante espaço pra ela ficar bonita assim, se você plantar num vaso pequeno, ela não vai desenvolver, então planta ela num vaso grande e substrato bem poroso, casca de árvore, essa de folha triturada, não folhas inteiras porque vai molhar, vai criar uma camada, de folhas e vai ficar úmido demais, ele não vai gostar. Gente, olha esse a loucaça culpa, como ele tá lindo, tem um muda loucaça culpa, o antulho cristalino também, a gente tem muda pra vender, antulho batman, também tem pacová, tá, tem pacová, uma planta linda pra você pôr dentro da sua casa, tem aglaunemas também pra venda, né, não tem essas coloridas, eu tenho poucas, tá gente, lembra que eu tenho poucas, tem aquelas ali que enchem, ó, tem muitos delas, essa vergonha aqui só tem uma, uma muda, tem um a, a, essa planta aqui, meu Deus, é aquela, bom gente, esqueci o nome da planta, ela é a nova no mercado, né, nova assim, quase muito, quase ninguém tem delas, né, são poucas pessoas que tem, alguns estados nem chega nela, essa é essa begonha aqui, é o Filadendro, olha quem tá aqui, ó, é uma alocácea, gente, vou mostrar pra você, esse dólar variegata, eu vou mostrar pra você, não reparem não no vídeo, não reparem não nas falas, que às vezes a gente esquece o nome, eu peço, eu particularmente sou péssimo em, é, agora lembrei o nome dela, gente, Isameocuca Black, né, ou Isameocuca Negra, tem um dela pra venda, tá bom, as begonhas também, tem essa begonha aqui também, que eu tenho bastante dela, ela é muito bonita, tem a maculata também, né, essa daqui tem pouco tempo que chegou aqui no nosso jardim, essa daqui é a alocácea minha, que eu conheço, mas tem um nome científico que eu não sei dizer, alocácea amazônica, tem bastante, tem um filadendro, é, glorioso, tenho ele, tem o chará dele, né, que é muito bonito também, as folhas gigantes, essa begonha caracol aqui também a gente tem, tem o, esse, esse antulho, que é o híbrido do cristalino, alguns antulhos gigantes também eu tenho, tá bom, tem essa amaranta aqui, ó, brasileirinha, muito bonita também, a gente tem pra ver, tá vendo, tem essa planta aqui que é, é uma espécie de cana de macaco, vou pegar ela pra vocês verem aqui, por trás ela é toda roxinha, uma planta ótima pra gente colocar em ambiente, eu tenho ela também, variegata, cadê ela, variegata? Tá, eu vou mostrar pra vocês, vamos lá, vamos andando aqui, olha aqui, que linda, muito bonito, né? Gente, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do jardim lá em cima, tá bom? Vem comigo, eu vou mostrar pra você, olha, esse antulho aqui é o livro da paz gigante, eu tenho ele também, essa daqui eu não sei se é uma amaranta ou uma liconha, eu tenho ela pra venda, a begonha prateada aqui é o sucesso de venda, ela vai pra todo o Brasil, tem essa aqui também, eu acho que é um amaranta também, não sei o nome dela, mas é linda, a gente tem pra venda também, essa samambaia aqui, gente, olha, é a coisa mais linda, é uma coisa enorme e ela fica bem, como se fosse de plástico, tá bom? Vamos lá então, gente, aqui eu vou mostrar pra vocês, porque eu tenho um espaço bem grande aqui, são muitas mesas de begonha, suculentas, filodendro, eu estou aqui na rodovia do sol, olha só que linda a planta cai, às vezes as pessoas querem conhecer o espaço aqui, fiz aqui um bonsai aqui, vou ter um brincano com a casinha também ali, ó, tá? A Cláudia também, ela faz jardins maravilhosos, tá? Olha aí, que arranjo perfeito, arranjo bonito, tá? Eu tenho vários arranjos aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui, dar uma panorâmica aqui, nas plantas da Cláudia, olha, Ela tem muita suculenta, eu tô sem espaço pra pôr suculentas, tô sem espaço pra pôr suculentas mesmo, né? Na verdade, o espaço aqui ficou muito curto, tem muita planta, muita planta mesmo, esse cisno aqui eu dei a ela de presente de aniversário, já faz um tempo, Aqui, gente, o sol tá atrapalhando um pouquinho, o barulho também da rodovia do sol, tá? Olha, aqui tem espaço demais, gente, mas tá lotado de planta, tá? Então, eu moro aqui dentro da floricultura, minha casa fica lá embaixo, Olha aí, pessoal, que coisa interessante, olha, A Cláudia achou essa mesinha no meio da rua, Nossa Jota, pega pra mim, eu falei, eu coloquei no carro, E ela falta finalizar ela, um processo nela, Botamos uma peça de vidro, E ficou linda. Gente, vamos pra cá, então? Olha, Eu, por enquanto, pessoal, nunca trabalho com muita espécie de suculenta pra envio, né? Daqui a algum tempo, eu creio que eu vou trabalhar com suculentas, Enfim, ano, bastante suculentas, né? É... Ah, pro Brasil afora, tá bom? Olha só as gorduchinhas aqui, a pedra da lua, Nossa, que plantinha mais... Mais charmosinha, né? Gostosinha. Olha só, gente, os eônios, Eu amo, gente, essas plantas aqui, tá? E eu gosto de fazer ela nesse formato assim, de bonsai, tá? Aqui tem uma jade, Olha, os eônios aqui também, que estão ficando muito bonito, Tem muitas plantinhas, olha, os eônios, Tá ventando muito aqui hoje, tá? Tá ventando muito aqui hoje, Eu tenho bastante plantas, Uma samezinha de suculenta, que eu tô com poucas suculentas, Antulhos também, Eu tô com pouco antulho, né? Os antulhos aqui, os gigantes, Que eu vendo mais pra fora, Aqui na região mesmo, A gente vende os antulhos mais comuns, Que as pessoas pedem, Pra dar de presente, Pra sua mamãe, Pra um amigo, amiga, Aqui tem, gente, olha, As plantas, Várias plantas pra venda, Tá? Essa aqui, ó, É uma comigo ninguém pode, Maravilhosa, Como eu já mostrei ali embaixo também, Essa, Tem as amarantas, Vou voltar um pouco aqui atrás, Nessas plantas aqui, Essa é uma espécie de, De taioba, De inhame roxo, Muito bonito, Tá vendo? Essa aqui, ó, Eu amo essa planta também, É uma espécie de aglaonemos também, Muito linda, Muito bonita, Esse aqui também, É um inhame roxo também, Ó, Tá? Ele é muito bonito, Ornamental, Vamos pra colocar, Perto de lago, Essa planta aqui, Pra você colocar no meio, Seu jardim, No clamado, Ou até mesmo, Tem um vaso, Ela fica perfeita, Tá? Fica perfeita, Tem aquele inhame roxinho também, Você gosta de colocar ela no, No lago, Né? O pessoal usa muito pra colocar em lago, Na beira do lago, Fica muito bonita, É muito bonita mesmo, Tem aquela ali, Ó, É uma licônia, Tem uma licônia, É, Amarelada, Varia gato ali, Né? E tem essa aqui, Varia gato também, Ó, Tá vendo? Muito bonito, Passando um pouquinho aqui, Mais, E aqui vem várias comigo, Ninguém pode, Eu tenho essa pra venda, Tenho essa aqui, Que coisa linda, Olha só gente, Tem muita planta, Tenho aquela branquinha aqui, Essa branquinha, É linda também, Tem essa verde, Né? Olha aqui, Olha essa gente, Que coisa linda, Perfeita, Perfeita pessoal, Essa daqui também, Ela é maravilhosa, Ela fica com as folhas, Enorme, Umas folhas bem largas, Né? Arredondadas, Essa daqui também, É muito bonita, Tem mais, Aqui eu tenho, O, 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 Tem mais qualidade, Tem um mais claro, E esse rosa aqui, Que é mais intenso, Uma planta muito bonita, Não sai de moda, Essa aqui também, É a, É a, Vibóia variegata, Né? A folha bem pequenininha, Ela mede, Em média, 2, 3 centímetros, As folhas dela, Tem um dólar, É, Comum, Né? Tem um dólar também, Variegata, Tem essa planta aqui, Que ninguém dá nada por ela, Mas é uma planta, Muito interessante, Para você pendurar ela, Eu chamo ela, De trança de cigano, Trança de cigano, Peperonias, Cingonho branco, Né? Vou mostrar para vocês, Ali na frente, Tá? Mostrar para vocês, A parede aqui, De pendentes, E, Tem uns calados, Que eu vou mostrar para vocês, Mas por enquanto, Eu não vou mostrar agora não, Deixar para o final, Ou já que eu estou aqui, Eu posso mostrar para vocês, Né? Olha aí pessoal, Tá chegando, Tá chegando a época, Dos calados já aqui, Tá? Então eu estou fazendo replante, Quando eu faço o replante deles, Eu estimulo, A eles acordarem, Olha esse daqui, Fica todo rosa, Olha essa daqui gente, É, Eu cliquei em uma alocácia, Tem um muda dela, Ela é toda pintadinha, Fica variegata, Tá? Tem um muda dela, Olha aqui os calados americanos, Esse aqui é um sucesso, Por enquanto, Não dá para você ver, Mas lá no YouTube, Nos vídeos anteriores, Você vai ver, Esse aqui gente, É aquele rosa, Totalmente rosa, Americano, É um sucesso, De venda, Esse calado, Então as mudas deles, Estão começando a sair agora, Tem mudinhas assim, Mas só quem for lá no Instagram, No Instagram da Claudia, Valera.com, Vai ver, Quanta planta bonita, E como tem escalado, É bonito, Já comecei a colocar alguns aqui, Já mudei alguns, Por aqui, O capixaba, Que é famoso, Vendi muito o capixaba, Tá gente, Essa planta aqui, Eu vendi demais, Da conta, Essa planta aqui, Também vende muito, É um híbrido americano, Esse daqui também, Olha só, Então, Eu estou começando agora, A fazer a mudança deles, Para aqui, Para esse lado aqui, Fazia um período de chuva, Então vou colocar eles, Tudo debaixo da cobertura, Aqui pessoal, Só tem um pouquinho aqui, Mas eu vou trazer mais, Para cá, Tá bom, Então, É, Olha só, Esse aqui, É o filodendro, Tenho para vender, Esse filodendro, Esse aqui, É o caladio americano, Heron, Né, Então tem uma grande variedade, Aí, Que vai estar indo para cá, Esse daqui, É o espanhol, Se você olhar lá, No vídeo lá, No Youtube, Ou até mesmo, No Instagram da Claudia, Vocês vão ver, Esse caladio aqui, É muito bonito, É o espanhol, Tá bom, Tem essa locace também, Olha, Ela, Ela é aquela variegata, Mostrei para vocês, Aqui embaixo, Essa aqui ficou, Com uma folha bem albina, E essa aqui, É totalmente diferente, Porque essa aqui, É uma pintinha, Tá vendo, Essa aqui já é outra, Aqui é uma, Aqui é uma, E aqui é outra, Tá pessoal, Eu vou mostrar, Para vocês aqui, Ficou com poucas aglaonemas, Né, Com poucas, É o que eu estou tendo, Para venda de aglaonemas, No momento, Né, Não estou tendo mais, Aglaonemas, Tenho essa, Essa daqui, Tem para venda, Essa rosa, Fica bem rosa, Também, Essa aqui também, E esta, E essas aqui, Então, As aglaonemas, Que tem para venda, São essas aqui, Faz um print, Faz um print na planta, Marca a planta, Né, E, Eu vou estar, Pegando para você, Tem a, O dólar variegata, Né, Mostrar para você aqui, Melhor, O dólar variegata, Tem um dólar comum, Também, Tem as peperonhas, Né, Eu amo peperonhas, Eu acho essa planta, Muito fácil, Ela é muito compacta, Né, Ela é durinha, Então, Eu devo ter mais ou menos, Dez espécies de peperonhas, Variegata, Rosa, Colorida, Na cor escura, Né, Tem bastante, Nem todas estão aqui, É uma planta fácil de cultivo, Ela é uma planta que fica pendente também, Só para vocês terem uma ideia, Esse pote aqui, Ele está no pote, Onze, Ó, Pote Onze, Olha o tamanho da muda, Está vendo, Ela enche rápido, E vai ficando pendente, Aqui tem uma escura, Linda também, Tem essa mais rosada, Tem esse filodendo rubro, Tá, Filodendo rubro, Tem essa plantinha, Não sei o nome dela, As pessoas se encantam com ela, Ela dá uma florzinha simbólica, Mas é muito bonita também, Tem aqui pessoal, A planta mocega, A planta mocega não, A planta é carnívora, Se você quiser, Essa planta é carnívora, Só manda mensagem, Que eu tenho mudas, Da planta é carnívora também, Vou mostrar para você aqui, Uma planta é carnívora adulta, Como que ela fica aqui, Está vendo, O bichinho cai aqui dentro, O bichinho cai aqui dentro, Entra aqui dentro, E aí ele morre, Porque fica água ali, Pessoal, Não dá dengue, Tá gente, Não dá, Não dá dengue, Não dá mosquito da dengue ali dentro, Aqui eu tenho, Alocácia serrote, Eu tenho também, O, Singônio branco, Tem um singônio rosa, Esse rosa aqui, E esse rosa aqui, O formato da folha dele, Esse aqui é o formato, Mais arredondada, E mais rosa, Esse aqui, É mais um, Tipo uma estrela, De três pontas, Tem um singônio também, Eu chamei ele, Singônio estrela, Esse daqui, Tem um singônio também, Variegata, Tem um singônio também, Aveludado, Como esse daqui, É o singônio aveludado, Aqui a gente tem, Algumas, Antulhos, Alguns antulhos, Muita antulha, Para venda, Alocácia, Tem alocácia black, Também, Tá, Tem uma grande variedade, A gente também tem, Se a pessoa quiser, A monstera delicioso, Ou costela de adão, A gente tem também, Tá, Aqui tem muita planta, Pessoal, Tem muita planta, Lá embaixo, Tem muita planta, Que aqui é muito grande, Mas mesmo assim, O espaço, Tá ficando pequeno, Olha aí gente, Singônio, Variegata, Totalmente variegata, Totalmente, Albina, Sua folha gente, Coisa linda, Tá, A samabaia, Fazão também, Que a gente tem, Muito bonita, Tem aqui, Algumas plantinhas, Peperonias, Tá dando até, Um bichinho ali, Comendo, Já mostrei para você, Essa, Essa planta aqui, Que é a, A jiboia, Pequena, Tem essas aqui, Lindinha, Também, Muito bonita, Gosto de água, Peperonias, Uma planta, Também, Que eu amo, Também, É, O livro da Paz, Variegata, Muito fácil de cultivo, Da flor, Perfuma, Né, Essa peperônia, Também é legal, Também, Tem aqui, O, Alumina, Amo, Essa planta, Nossa, Que planta, Muito bacana, Muito bonita, Dá esse colorado, Bem intenso, Né, Esse laranja, Bem intenso, Tá, Mostrei para vocês, Essas plantinhas aqui, Que é uma espécie de, Aglaonemas, Comigo ninguém pode, Tem esse filodendo aqui, Também, Ó, Ele cresce, O glorioso, Tem esse filodendo aqui, Que é, Lindo também, Tá, Tenho, Essa aqui, Gente, Esse filodendo aqui, Maravilhoso, Ele quer mais luz, Gente, Ele quer pegar mais sol, Se ele pegar, É, Só sombra, Ele fica verde, Mas olha só, Tem ele para venda, Tá, E, Ali embaixo, Tem a vergonha, Com o lixinha, Tem esse filodendo, Tem mais aqui, Alocácia, Aqui, Alocácia, Tem mais, Algumas plantas ali, Tem a mini, Costela de Adão, Coloquei ali na parede, Ela vai subir ali, Vai ficar muito bonita, E olha, Essa planta aqui, É a cana de macaco, É ornamental, E tem ela, Na cor roxa, Tá, Olha aí, Como é que ela fica aí, Linda para você, Por dentro de casa, E eu também, Vou mostrar para vocês, As begonhas, Olha só, Quanta begonha, Pessoal, Quanta begonha, Begonhas, 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 E begonhas, Tá, Vou, Andar um pouquinho, Mais rápido, Para vocês, Porque já está, É, É, Como é que se diz, O vídeo, Ficando muito longo, Muita coisa, Mas se você quiser, Alguma begonha, É só, Ir lá no canal, É, Lá no YouTube, A gente tem, É, Vídeo de begonhas, Olha gente, Também eu tenho planta, É, Flor morcego, Tá, Essa planta aqui, Dá uma flor linda, Maravilhosa, Planta, Flor morcego, Emudas grandes, Tem muitos, Epícia, É, Vou finalizar aqui, Nas epícias aqui, Aqui são epícias comuns, Né, Aqui tem epícia roxa, Tem amarela, Tem mais amarela aqui também, São agora, Se não me engano, Quatro, Cinco cores de amarela, Tem aqui a, A, A golden gloss, Amarela também, A cromada, Né, Tem muita planta diversificada, Tá vendo, Olha, Florzinha, Prateada, Tem um sucesso aqui, Que é a iracema, Né, Então, Mostrar pra vocês aqui, Mais um pouquinho, Pra gente finalizar, Vergonhas, Tá, Vergonhas, Mais vergonhas, Eu sou apaixonado, Por vergonhas, Né, Agora também, Tô me apaixonando, Pelas epícias também, Mostrar pra vocês, Rapidinho aqui, Olha só, Mudas, De alocaça, Cúplia, Tá, Ou, Com monte aço, Tá, Só tem essas mudas aí, Um em torno de 10 mudas, Vamos aqui, Finalizando, Olha que vergonha bonita, Aqui tem uma, Borboleta, Linda, Borboleta, Amarela, Asa de anjo, Gente, É isso aí, Pessoal, O vídeo de hoje, Foi esse, Tá bom, Então, Se você gostou, Curte o vídeo, Curte os vídeos, É, É, Curte esse vídeo, Deixa o seu like, Deixa o seu comentário, Tá, Se você gostou, Se você quiser, Adquirir, Alguma planta, É, Que está aqui no nosso jardim, Que você viu no vídeo, Só chegar, Eu vou deixar o, O telefone, Aqui, No, Nos comentários, No primeiro comentário, Vai ter o telefone, Você vai entrar em contato, Mandar uma mensagem, E você vai dizer, Olha, Eu quero essa planta, Manda o plinth da planta, Pra mim, Eu quero a planta, Cingônio branco, Cingônio rosa, Tá, Eu quero a planta tal, Se você saber o nome, Se não, Você manda uma foto, Que fica até melhor, Da planta que você quer, Tá, E, Eu vou estar enviando pra você, Calculando o frete, E, Fazendo o seu pedido, Tá bom, Desde já, Eu agradeço a todos, Que estão até aqui agora, Tá bom, Fiquem com Deus, Até o próximo vídeo, Tchau, 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 Tchau,